Oi pessoal, eu sou a Ed Eggers e esse é o meu canal. Hoje a gente vai terminar finalmente o nosso AR. Então, roda a vinheta! E se você não for inscrito, se inscreve no canal, tá cheio de vídeo lá no nosso canal. Você pode fazer uma maratona e conferir todos os vídeos. Aguardo vocês lá! E se você não for inscrito, se inscreve no canal. Me ajude a chegar aos mil inscritos. Que quando a gente chegar nos mil inscritos, vocês vão ter uma grande surpresa. É claro! Lembrando também que os nossos vídeos saem toda segunda, quarta e sábado, sempre às 18 horas. Tudo bem! E hoje nós vamos terminar, então, o aéreo. Por que terminar? Porque eu vou reutilizar essa porta de vidro, que era do outro aéreo. Então, eu já fitei ela na cor preta. Aqui ficou a mesma coisa. E agora a gente vai instalar o sistema de correr nela. Esse daqui é um trilho pra roldana estilo U. Ele vai encaixar assim, tipo aquelas portas antigas ou janelas antigas de madeira. Que ele encaixava e ele corria assim. Então, esse é o mesmo sistema. Então, a gente vai parafusar o trilho no aéreo, um embaixo e um em cima. Parafusar as roldanas na portinha, que é o espelho. E depois eu vou instalar o toalheiro no próprio móvel. Então, vamos acompanhar. Tá, mas eu botei os trilhos errados. Eu botei o de lá pra cá e o de lá. É, o de lá. Eu já tinha feito os furinhos. Não, não é o mesmo trilho? Sim, mas os furinhos feitos é um pouquinho diferente, né? Mas um trilho não era suficiente só, tipo, em cima? O cara lá da loja falou que seria, mas... Eu tô com medo que ele vai... E como é que tu vai encaixar? Embaixo ou em cima, no mesmo tempo? E aí, já viu? Conhece essa boa coisa. Tudo aqui. E eu acabei medindo agora a portinha. Ele vai ficar 2,5 centímetros da borda pra dentro. 2,5 centímetros da borda pra dentro. 2,5 centímetros da borda pra dentro. Achou errado, Atário? Então, eu vou colocar agora os carrinhos. Pra gente poder colocar depois a portinha no trilho. Esses e todos os acessórios que eu utilizei no banheiro, você encontra na MADECOR. Na MADECOR você encontra todos os tipos de acessórios para os seus móveis. Então, é só conferir lá com o pessoal que eles vão atender vocês muito bem. Os trilhos, os puxadores, os pezinhos que eu utilizei, todos são de lá. Que bom. 2,5 centímetros da borda. A fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. 2,000 anos de point. The worst of times just like a test. If only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Não é errado. É ajuste. Pouca coisa. Daí diz, você faz isso com os clientes? Assim, com os móveis do cliente? Daí tu diz, não, eu faço pior. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. Tenta ativar 2. 3. 3. 3. 5. 5. 5. 6. 5. 7. 7. Agora só vamos lá instalar Para de ser doida! E assim ficou pronto o nosso aéreo, agora está totalmente finalizado Temos então o espelho, o porta-toalha e também eu tinha falado para vocês que eu ia terminar de colocar o porta-toalhênico E eu acabei colocando também Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que foi uma finalização de um projeto que a gente começou ano passado e terminou nesse ano Então agora vamos terminar todos os projetos pendentes do ano passado para começar novos projetos Isso já foi feito então num projeto anterior da tábua que eu vou deixar linkado aqui em cima E se você não viu o projeto do banheiro e também a conclusão da parte de baixo do banheiro Eu também vou deixar linkado nesse vídeo É uma boa ideia! Se não for inscrito, se inscreva no canal Me ajude a chegar aos mil inscritos Deixe seu like, o seu comentário e compartilhe com seus amigos Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 E aí